Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial do nosso canal e a gente já começa com uma bomba gigante chegando aqui para vocês. O senador Marcos Duval fez uma publicação informando que foi aprovada uma quebra de sigilo do relatório da BIM. Segundo o senador Marcos Duval, ele conseguiu aprovar na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCAI, quebra do sigilo do relatório da BIM. E esse relatório é uma bomba para o governo federal, pois mostra que a agência produziu entre 2 e 8 de janeiro de 2023 alertas sobre os potenciais atentados dos três poderes. Ou seja, com esse relatório da BIM fica mais do que comprovado que o governo Lula sabia, que o ministro Flávio Dino sabia, mas que houve omissão. É isso que alega o senador Marcos Duval. A grande questão aqui é que já foi feito até um pedido de impeachment em relação a uma Lula assinada por 43 deputados. Mas se Lira não coloca isso em votação, o impeachment não sai. E se Lira coloca em votação, o STF tem poder de derrubar? Pelo visto, o STF tem poder de tudo nesse Brasil. Basta querer. Quer um exemplo disso? Vamos analisar esse caso do Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal fez maioria para derrubar o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. O que mais me chama a atenção aqui? Inclusive na própria matéria no editorial do Estadão. Acompanharam o voto para decidir que o indulto que Bolsonaro deu a Daniel Silveira é inconstitucional. Ou seja, a decisão é de Bolsonaro e Bolsonaro não poderia fazê-lo. Acompanharam a Rosa Weber, Alexandre Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Eles apresentaram votos, preste atenção, marcados por recados, não só a Silveira, mas a base aliada do ex-presidente. Em especial, os investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A pergunta que eu faço para vocês é, em um país sério, o judiciário é garoto de recados? De ficar dando resultados em votos indiretas, recados em votos contra opositores políticos? Resultado que eu pergunto para vocês, há a possibilidade de existirem opositores políticos do judiciário? Então assim, a gente chega num contexto do Estado Democrático de Direito que eu já digo para vocês. Não estou vendo mais uma luz no fim do túnel, não. Vocês me desculpem, sendo claro, honesto para vocês, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Hoje, o judiciário tem poder ilimitado no nosso Brasil. E não tem ninguém, digo, ninguém mesmo, com força para parar qualquer decisão que possa vir de forma arbitrária ou não. Um exemplo claro é essa decisão do Daniel Silveira. A Procuradoria Geral da República, a PGR, deu manifestação no sentido que a concessão de indulto é um ato político. Não é, não é, repito, competência do Supremo Tribunal Federal dar manifestação em relação a isso. STF não julga atos políticos. É simples assim. Foi o que decidiu o PGR. Então, esse ato político, que é um ato discricionário do presidente, ele poderia dar a qualquer um. E, sem fundamentos jurídicos suficientes, o próprio STF entende que é incondicional. Já deu a decisão. Para quê? O intuito é a manutenção de Daniel Silveira preso. Mas, há mais ainda. Na decisão, houve, inclusive, trocas de farpas entre Mendonça e o próprio Alexandre de Moraes. Que, na própria decisão, ele menciona a pessoa de Bolsonaro com uma certa animosidade. O que não é normal para um judiciário. Presta atenção aqui. Eu cito, nesse sentido, entrevista dada ao Jornal Estado de São Paulo, por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria. Pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada. E o Congresso não deu suporte ao STF, diz o pesquisador. Permite, ministro André, o abuso a julista? Não. Ah, não, só para o Constituto Anar. Mas, cito também o Jornal do Capelho, o Constituto Juízo, que foi colega de V. Exª. E, na época, o candidato a deputado pelo partido do presidente. E, cito, Valdo Cruz, aquele não faz diferente a mim, a mim é juiz. A mim também não é juiz. Mas, ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que ele já teve que nisso. Podemos até dizer. Levando em conta que ele está sendo julgado possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada a Silveira pode ter sido pesada. A minha parte do STF, não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos. Então, não toquei nesse assunto. Eu sinto nesse assunto. Vamos lá. Você consegue perceber que, até na fala do próprio Mendonça, você consegue sentir um quê de medo em relação ao que ele questiona com o Alexandre de Moraes? Você conseguiu perceber isso? Alexandre de Moraes argumentou que os jornalistas que questionaram não eram juristas. Ou mesmo que o Capês só comentou dessa forma porque ele é aliado do Bolsonaro. E que, vindo do lado do bolsonarismo, pode ser que seja fake news, sim. Tá, eu sou jurista. E eu declaro aqui, dentro do que a lei me confere, dentro dos estudos que a UAB me permite, com toda certeza, essas decisões são teratológicas. O parlamentar, preso por incitar que seja violência ao Supremo Tribunal Federal, ele guarda a cela do lado de alguém condenado por corrupção pelo STF? Porque o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele não aguenta mais a quantidade de impunidade que esse país tem. E eu te pergunto, se é o inverso, se as falas que foram proferidas pelo Daniel Silveira fossem proferidas por um esquerdista contra o Bolsonaro, Ou melhor, as falas fossem proferidas, vamos dizer aí, pelo Lindenberg Farias, pelo Randolfo Rodrigues, contra o próprio Mendonça. Mendonça mandaria prendê-los? Será que seria assim? Ou o interesse é que a decisão é bem mais política do que jurídica? Então, como jurista, eu refuto as falas, sim, e digo com toda certeza. A gente já tá num momento, num regime, tá? Num regime que não faz sentido mais ser chamado de democracia. Quer outro exemplo? Olha isso aqui. Olha isso. Jornal Metrópolis. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o prefeito de Brusque e de quebra deixou o Luciano Hang inelegível. Ou seja, Hang, você não poderá concorrer a qualquer cargo eleitoral. Qual o crime do Luciano Hang, o crime eleitoral que impediu que ele possa concorrer a um pleito eleitoral? Ele fez uma entrevista e na entrevista ele falou que ninguém deveria votar no PT. Que o PT é mal pra sociedade, que o PT é danoso pra sociedade. Pois é. Então, nas entrevistas que qualquer outro deputado ou qualquer outro fizer, falando que não se pode votar em Bolsonaro, ou no bolsonarismo, ou na direita, essas pessoas ficarão inelegíveis. Ah, mas o Luciano Hang é um poderoso empresário. Tá bom. E quantos, e quantos jornalistas fizeram isso e concorreram? É porque não ganharam. Teve um monte que não ganhou. Mas quantos fizeram isso? Então, assim, não dá pra gente levar a sério o que acontece hoje no Brasil. Não tem mais condição. Quer ver um outro exemplo do jornal Metrópolis? Carlos Bolsonaro está prestes a ser preso, diz vice-líder do governo. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, está prestes a ser preso, é o que afirma o vice-líder do governo, Lindenberg Farias. Ah, mas vai dizer que é só mais um delírio do Lindenberg? Não. Você já percebeu que eles estão contando as pedras antes de acontecer? Tá tudo programado. Tá tudo programado. O Randolfo Rodrigues falou que o Ministério da Justiça tomaria medidas contra o Google e aplicaria multa. Pois é, já estava preparado para ser feito. Lula deu indiretas ao Bolsonaro no momento em que a Polícia Federal fazia busca e apreensão na sua casa. E aí? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Pessoal, o jogo está super difícil. Os deputados que estão lá, que estão tentando fazer a diferença, gritam, fazem barulho. Mas o Congresso Nacional barra eles. A última jogada, vocês viram o Lira agora? Tirou o Partido Novo. O Lira? Tirou. O Pacheco? Também. Então, eu pergunto para vocês, recorrer para quem? Só se for para Deus agora. Só se for para Deus. Então, entendam. A direita está acuada. Vai ter que acontecer muita coisa, muita coisa, para que esse sistema, esse regime que se instaurou hoje no Brasil, possa voltar ao Estado Democrático de Direito e a democracia possa ser retomada. Tá certo? Então, lembra-se. Acuse-os do que você é. Pois é, autoritarismo foi a maior acusação que fizeram contra a direita. Fazer o que, né? Abraço.